Olá, bom dia! Quinta-feira, 18 de julho, a gente está aqui acordando você com muita notícia na tela da Band Piauí. É o Bora Parnaíba chegando, acordando o nosso Piauí, o nosso litoral. Claro, com as principais notícias dessa quinta-feira. Obrigado pela sua companhia, você que assiste a Band no 5.1 nessa região do litoral e no 12.1 para você que está em Teresina e nas cidades próximas à nossa capital. Sejam todos muito bem-vindos. É o Bora Parnaíba dessa quinta-feira na tela da Band trazendo as notícias quentinhas do dia de hoje. Você vai ver, por exemplo, no Bora, que o governo do Piauí deu início às obras de asfaltamento na região do litoral, principalmente na cidade de Parnaíba, que era um pedido dos moradores há muito tempo. São grandes bairros que vão receber essa questão do asfalto. A gente vai mostrar também que os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deflagram greve por tempo indeterminado. Vai ser confusão para quem precisa dos serviços do INSS. Mas já já a gente vai falar sobre isso e, claro, da possibilidade dessa greve não demorar muito. Nós vamos mostrar também que mais de 5 mil pessoas são monitoradas pela Secretaria de Justiça por meio de tornozeleiras eletrônicas aqui no estado do Piauí. O que isso muda em relação a essa fiscalização e esse olho vivo em quem usa a tornozeleira eletrônica? Será que isso ajuda realmente a combater a violência e a criminalidade? Já já a gente mostra para você. E olha, o governo federal oficializou também no Diário Oficial da União a previsão da construção de mais de 780 casas do programa Minha Casa Minha Vida aqui no Piauí. É uma boa notícia para quem precisa de uma moradia e está dentro desse enquadramento que o programa pede. Então, se você tem interesse nesse assunto, não perde porque é muita casa que vai ser construída no Piauí. Essa é a promessa e olha que isso é para ser logo de acordo com o governo federal. Eu vou trazer os detalhes também de amanhã porque hoje vai iniciar o Festival Porto Vivo em Parnaíba. Esse evento que celebra o aniversário de 3 anos do Museu do Mar que vai reunir música, cultura, moda, gastronomia e muito mais. A gente vai falar sobre isso também. E olha só, gente, uma armadilha, viu, para os leituristas. São aqueles profissionais que vão lá tirar, né, observar a água ali na questão do hidrômetro. Você vai ver um exemplo que aconteceu, olha só, isso aí que aconteceu aqui no Piauí. O dono da casa que estava com a água atrasada, com o talão atrasado, fez isso aí, essa armadilha. Ele cavou um buraco do outro lado do muro para o cachorro conseguir colocar a cabeça. E aí, quando o leiturista vai lá, olha só, por pouco não acontece um grave acidente. Claro que a gente vai falar sobre isso e muito mais no Bora Parnaíba dessa quinta-feira, que está só começando. Não sai daí, é só o tempo da gente se preparar, preparar o café na xícara. E a gente volta com todas essas notícias e muito mais. O Bora Parnaíba está no ar. Agora sim, bom dia para você que está no Piauí, no nosso litoral, nos assistindo nessa quinta-feira. Seja muito bem-vindo, é o Bora Parnaíba, começando com muita notícia aqui na tela da Band e também no portal da Band Piauí. Eu já estou aqui de olho, ó, bandepiauí.com.br. É o portal da Band aqui no Piauí, também trazendo notícias em tempo real atualizadas para você que quer acordar, tomar o café da manhã bem informado. Deixa com a gente, é a Band Piauí e o portal da Band do Piauí, levando notícia para você. Bora começar o Bora Parnaíba? A gente já começa com esse assunto porque mais de mil pessoas estão sendo monitoradas pela Secretaria de Justiça por meio de tornozeleiras eletrônicas aqui no Piauí. Gente, esse acompanhamento é feito através da central de monitoramento que será ampliada com a construção de uma nova sede. E o que que isso vai ajudar, principalmente na segurança do Estado? Você vai ver agora. Mil e onze pessoas são monitoradas pela Secretaria de Justiça por meio de tornozeleira eletrônica no Piauí. O acompanhamento é feito através da central de monitoramento que será ampliada com a construção de uma nova sede que tem previsão de conclusão em seis meses. A central de monitoramento funciona dentro da Secretaria de Justiça. A nova sede ficará ao lado da penitenciária José Ribamar Leite, a antiga casa de custódia. Com o novo espaço, haverá também uma ampliação do número de monitorados, podendo chegar até cinco mil. Atualmente, nós estamos com essa central acompanhando cerca de mil monitorados. Com a nova sede, a nova sede está prevista para o término daqui a seis meses. Vai ser uma obra rápida, até pela questão da necessidade que nós temos aqui na central de ampliar a quantidade de policiais penais trabalhando, fazendo esse acompanhamento. Uma demanda a ser atendida que vem do judiciário, que acaba refletindo na superlotação dos presídios. O judiciário acaba aplicando as medidas de monitoramento eletrônico como uma medida alternativa à prisão. O uso da tornozeleira é comum nos casos de prisão domiciliar, quando o condenado cumpre pena de crime menos grave. As regras e limitações impostas ao penalizado são determinadas pela Justiça. O monitoramento é feito através de GPS e GPRS. E os monitorados também possuem obrigações. Evitar danos ao equipamento e carregar a bateria, por exemplo, são responsabilidades dos condenados. Ele deve manter o equipamento sempre carregado, a bateria acima de 20%, porque senão gera bateria baixa, assim como um aparelho celular, muito semelhante à questão da bateria do equipamento. Ele também não pode se ausentar das áreas em que o juiz determina de recolhimento para ele, recolhimento domiciliar, gera também violações. Ele deve ter cuidado com o equipamento também, evitar impactos, evitar deterioração do equipamento. Em caso do monitorado continuar cometendo crimes, ao ser identificado, a Sejuiz informa à Justiça para que as providências cabíveis possam ser tomadas. Como nós fazemos para identificar? Nós auxiliamos muito a Polícia Civil, é até bom deixar claro isso, em relação ao monitorado. Inclusive, recentemente, teve um caso do dono da lotérica, que foi assassinado na lotérica. Nós identificamos aqui, através dos plantonistas da Central, que havia um monitorado na região e, através desse monitorado, eles conseguiram chegar aos outros. Então, a gente consegue identificar, sim, mas a partir de uma suspeita, ou de uma região, nós precisamos saber onde ocorrerão os crimes. E por isso, a gente tem buscado parcerias também com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, de até fornecer alguns acessos a eles, ao nosso sistema, para facilitar essas investigações e evitar o cometimento de delitos. Legal, né? Esse monitoramento realmente tem que acompanhar. É dessa forma que a gente combate a criminalidade, não só aqui no Piauí, mas nos demais estados. As tornozeleiras eletrônicas, ela vem aprovando, inclusive, na prática, esse aparelho que vem sendo usado no Brasil há quase 15 anos, já vem mostrando na prática que realmente ajudou, e muito o trabalho das nossas polícias, principalmente nessa questão do monitoramento e da disciplina para quem está aí pagando o que cumpriu, o que prometeu, o que não prometeu com a Justiça. Então, está aí, então, o resultado positivo. A gente vai continuar, sim, falando desses outros projetos que vêm ajudando nessa questão da fiscalização na segurança do nosso Estado. Agora, olha, gente, isso é uma boa notícia, não é nenhuma boa notícia, na verdade, é uma péssima notícia. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social e o INSS, mais uma vez, deflagraram greve por tempo indeterminado. Isso, na prática, prejudica tanta gente que está precisando dos serviços do INSS, e a gente realmente sempre mostra isso, todos os anos. Agora, por outro lado, entre as reivindicações que estão corretas também, claro que os profissionais do INSS precisam reivindicar melhorias, né? A categoria reclama, principalmente, de perdas salariais, da valorização profissional, da falta da valorização, e pedem também melhores condições de trabalho. Enquanto isso não resolver, a categoria promete ficar em greve por tempo indeterminado. A decisão de paralisar as atividades foi tomada após uma plenária nacional com propostas do governo para recomposição salarial e melhorias nas condições de trabalho que não atenderam as expectativas da categoria. Os servidores almejam a reestruturação das carreiras, reconhecimento da carreira do seguro social como típica de Estado, e a implementação de uma jornada de trabalho de 30 horas semanais para todos os servidores. Além do fim do assédio moral institucional, a greve pode impactar serviços como concessões de aposentadorias e pensões, entretanto, serviços essenciais, como perícias médicas, não serão afetados. Difícil, né? Vamos ficar na torcida para que essa greve do INSS se encerre o mais rápido possível. A gente entende, sim, o lado da categoria que precisa de melhoria, precisa de melhoria na categoria, principalmente na questão do trabalho, não é fácil, mas, por outro lado, tem milhares de pessoas que dependem do serviço do INSS. Moral mudar de assunto? Porque o governo do Piauí deu início às obras de asfaltamento no residencial Dom Rufino 2, que fica localizado em Parnaíba. Essa iniciativa, gente, faz parte de um conjunto de ações destinadas a melhorar a infraestrutura urbana e atender também a demanda da população. O governo do estado do Piauí deu início às obras de asfaltamento aqui no conjunto Dom Rufino 2. As intervenções fazem parte de um conjunto de iniciativas destinadas a melhorar a infraestrutura urbana e atender a demanda da população. Atualmente, estão sendo invertidos R$ 25 milhões para pavimentar cerca de 50 quilômetros de ruas e avenidas em diversos bairros aqui de Parnaíba. A população no Dom Rufino 2 agradece a pavimentação, que otimiza o transporte coletivo, mas também fortalece a conexão entre os bairros e facilita acesso a serviços essenciais. Recentemente, o governo anunciou um orçamento superior a R$ 40 milhões destinados a obras aqui em Parnaíba, priorizando infraestrutura urbana conforme definido pelo orçamento participativo ou OPA. Além do asfaltamento, estão previstos construções de outras obras de equipamentos públicos, como, por exemplo, uma quadra poliesportiva e uma videoteca. Que bom, né, gente, que a nossa Parnaíba precisa, sim, de asfalto, principalmente nesses bairros que são bastante movimentados, né? Muitas pessoas usam realmente esses bairros e, claro, que isso vai melhorar o trânsito, o tráfego e a vida de muitos parnaibanos, né? Que venha mais asfalto, então, para outros bairros da nossa Parnaíba. Bora tomar um café, tomar uma água, não sai daí, vou fazer um intervalo comercial. E, na volta, tem boa notícia, viu? Minha Casa Minha Vida, o governo federal anunciou mais de 780 casas aqui no estado do Piauí. É a construção aí de quase 800 casas no estado do Piauí. Se você tem interesse nesse assunto, não perde o próximo bloco, porque a gente vai mostrar também o Festival Porto Vivo. Esse evento que está celebrando três anos do Museu do Mar em Parnaíba. Tem novidades no evento, viu? Que promete atrair muita gente. Claro que a gente não vai deixar você na mão. Já, já tem todos os detalhes. É o Bora Parnaíba, começando amanhã, dessa quinta-feira, com você de casa, ligado na Band, eu volto em instantes. É só o tempo de pegar um café, uma água, e na volta, a gente se encontra aqui na tela da Band. Não sai daí! Voltamos com o Bora Parnaíba, nessa quinta-feira, gente, muita coisa acontecendo. Finalzinho de semana quase chegando, mas você não vai embora, que a gente ainda tem muita informação aqui na tela da Band Piauí. Obrigado pela sua audiência, você que está entrando aí nas redes sociais, TV Band Piauí. Quer falar com a gente? Vai lá no nosso Instagram, tem a caixinha de mensagem, manda lá sua mensagem, o que você quiser. Quer uma sugestão de pauta? Quer oferecer uma pauta para a gente? Quer denunciar? Quer elogiar? Quer reclamar? Fica à vontade, porque aqui no Bora Parnaíba, você é de casa, e claro, a sua opinião e participação é sempre muito bem-vinda, tá bom? Bora começar esse bloco falando que o governo federal oficializou no Diário Oficial da União a previsão da construção de mais de 780 casas no programa Minha Casa, Minha Vida, aqui no Piauí. E olha só, gente, a boa notícia é que a expectativa é atender municípios com até 50 mil habitantes. O governo federal anunciou a construção de 786 novas unidades habitacionais aqui no Piauí por meio do Ministério das Cidades. Em todo o estado, 219 cidades poderão concorrer para receber as novas unidades habitacionais. As diretrizes estabelecem que os municípios com até 25 mil habitantes podem apresentar até duas propostas, com no máximo 25 unidades habitacionais cada. Já os municípios com população entre 25 mil e 50 mil habitantes podem propor até duas iniciativas com até 50 unidades habitacionais por proposta. Além das 786 novas casas anunciadas, recentemente foram autorizadas outras 1.351 unidades habitacionais no Piauí, totalizando um investimento de R$ 130 milhões. Essas iniciativas visam beneficiar cerca de 5.500 pessoas com a realização do sonho da casa própria. O cadastro para participar do programa Minha Casa Minha Vida é feito através das prefeituras, que utilizam um critério estabelecido pelo Ministério das Cidades. As prefeituras não podem cobrar nenhuma taxa para aqueles que desejam participar do programa habitacional. Legal, né? A gente sabe que tem muita gente que precisa, sim, da casa própria, da primeira casa própria, principalmente, né? Quem está ali no topo desse programa pela questão das cláusulas, né? Principalmente como as mães que são solos, as mulheres que estão criando filhos, né? Tem muita família precisando e que venham, né? Mais casas aqui para o estado do Piauí e que sejam realmente entregues para essas pessoas que precisam tanto. A gente sabe o tanto que é importante um teto, né, gente? Uma moradia. Bom, deixa eu trazer agora outra boa notícia porque eu vou falar do aniversário Paraíba que já é um grande sucesso e está fazendo a felicidade de muita gente. Isso porque todo dia tem ofertas com preços especiais e muita facilidade para pagar. E olha, essa semana é a vez dos celulares. Todas as lojas estão com ofertas imperdíveis em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Super semana de aniversário Paraíba. Ofertas impressionantes em todos os setores. Eletro, móveis, tecnologia com preços imbatíveis. Fogão seis bocas 10 de 88,90 sem juros. Lavadora 10 quilos 10 de 49,90 sem juros. Ripe gerador 260 litros 10 de 259,90 sem juros. Ofertas exclusivas na super semana de aniversário Paraíba. Impressionante. Tá aí então as promoções do aniversário Paraíba. Não perde porque tem sempre um pertinho aí da sua casa. Tá bom? Aproveita. Paraíba tem promoção e preços de verdade. E olha, começa hoje o Festival Porto Vivo em Parnaíba. Esse evento, gente, celebra o aniversário de três anos do Museu do Mar e reúne uma programação com shows musicais, feiras de artesanato, teatro, exposições artísticas e muito mais. Claro que a gente vai saber os detalhes agora com o nosso Léo Marques que está acompanhando tudo e vai contar todos os detalhes para a gente. Não é isso, Léo? Bom dia! É isso, Vinícius, bom dia a você, a todos que acompanham o Bora Parnaíba. Nós estamos aqui no Complexo Porto das Barcas, aqui no Museu do Mar e hoje dá início, logo mais à noite, a programação do Festival Porto, Porto Vivo, completa uns três anos de Museu do Mar. Vamos conversar agora aqui com o Riqui Costa, ele que coordena aqui o Complexo Porto das Barcas e também o Museu do Mar, festança que chega agora à programação vasta para toda a sociedade. Não é isso, Riqui? É isso, bom dia a todos. A Secretaria de Cultura do Estado, ela organiza junto com a administração aqui do Porto Coletivo Cabassa, uma programação em comemoração aos três anos de Museu do Mar e de três anos de revitalização do Porto das Barcas, esse complexo que é tão importante para a história do Estado. Então foi um mês, está sendo um mês de programação, começou aí 30 de junho e vai até 30 de julho. Então, programação bem extensa. Agora, culmina aí o evento, inclusive, no domingo com o show da artista Maria Gadu. Exato. Hoje, a gente inicia com artistas parnaibanos, teremos três palcos distribuídos em três grandes áreas do Porto das Barcas. Já na entrada, a gente já começa com a cantora Rafaela Radman. no galpão, a gente tem Isaac Safoneiro e no segundo, no terceiro espaço, que é o Parque Zé de Maria, homenageando uma das lendas da cidade, nós teremos uma terceira banda homenageando todo esse espaço. Entre elas, no terceiro espaço, que é o Parque das Ruínas, a gente vai estar recebendo a Feira do Mercado do Produtor com o apoio de Sebrae, um evento que, há muito tempo, os parnaibanos pediu o retorno que a gente está trazendo para essa programação. No domingo, Maria Gadu e Luiz Paulo Cochá fazem a festa acontecer. Quem quer participar do show da Maria Gadu, compra ingressos aonde, troca por alguma coisa, explica para nós. Então, o show é gratuito, mas nós já estamos num espaço semiaberto que tem uma limitação de espaço, por segurança, conforto de todo o público. Nós estamos trocando o ingresso por dois quilos de ração. Lembrando que essas rações serão aí doadas para instituições que cuidam de forma responsável de animais em situação de rua, que retiram esse animal da rua, elas vão estar ganhando essa ração logo após os eventos. Tá bom, Rick, muito obrigado pelas suas informações. Então, hoje está feito o convite, já começa essa programação do festival, segue até domingo e, claro, o parnaibano não vai perder a oportunidade de conferir esse festival que reúne música, reúne gastronomia, reúne muita coisa boa. Eu volto com você, Vinícius. Valeu, Léo. Você que está em Parnaíba, ou vem para o litoral nesse final de semana, não perde essa programação do Museu do Mar, é de graça, viu, gente? É a cultura do nosso litoral, do nosso Piauí, juntinho ali no Museu do Mar, trazendo o que tem de melhor na nossa raiz. Então, não perde programação especial, você veio o Léo falando, é nesses dias, final de semana completo, para você que vem aproveitar o nosso litoral. Falando em litoral, já, já, eu vou trazer mais informações das nossas cidades também do litoral, mas tem muita outras notícias também, muita coisa boa para você. Olha, o BG chegando, é hora do intervalo comercial, eu vou tomar só aquele cafezinho rapidinho, não sai daí, para você que ainda vai para o trabalho, quer ficar bem informado, é aqui, no Bora Parnaíba, porque a seguir, você vai ver, gente, essas imagens aí. Coloca essas imagens, para quem está em casa, vendo a nossa passagem de bloco, olha só que loucura, esse leiturista foi cortar água de uma casa aí, que não pagou, o cara não pagou talão, né, de água, e foi surpreendido dessa forma aí, olha que armadilha, um buraco na parede, bem igual ali o hidrômetro, e aí o cachorro, fica de vigia, quando o cara tenta cortar, mexer no aparelho, no hidrômetro, acontece isso aí, por pouco, o profissional, né, o funcionário da Águas de Teresina, não tem a mão arrancada por esse cachorro, já, já, eu vou mostrar essa loucura que aconteceu aqui no Piauí, mas claro, a gente vai falar também de esporte, porque no futebol piauiense, tem um atleta parnaibano, que vai fazer parte da base do Fluminense Carioca, e claro, vem se destacando como um dos fenômenos aqui do esporte local, não só do Piauí, mas do Nordeste, claro que a gente vai revelar quem é essa fera do esporte, que deve ainda fazer muito sucesso no nosso país, não sai daí rapidinho, é só o tempo da gente tomar uma água e um café, eu volto em instantes com o Bora Parnaíba dessa quinta-feira. voltamos com o Bora Parnaíba, bom dia para você que está ligando a televisão nesse momento, na tela da Band, é o Bora Parnaíba, trazendo as principais notícias dessa quinta-feira, de todo o nosso estado e do nosso litoral também, continua aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo na tela da Band Piauí. E olha, começando esse bloco, cerca de mil leituristas realizam diariamente aquele serviço de leitura de entrega simultânea da fatura de água e esgoto aqui do Piauí. Mas esses profissionais, gente, estão reclamando de ataques de cães em residências, em alguns casos, pode parecer até uma armadilha como esse que você vai ver agora aqui no Bora Parnaíba. Olha só que loucura o que esse cidadão fez com esse profissional que estava apenas cumprindo a tarefa dele. E aí, doutor, como é que eu faço para me cortar essa água aqui? O cara mora bem aqui na frente, ó. Bem aqui, aqueles gordões. Aí o cara bota o cachorro aqui mesmo. Não é que mexe aqui, ó. O vídeo registrado pelo funcionário da empresa Águas de Teresina mostra o difícil dia desses profissionais na capital. Segundo o funcionário, um buraco teria sido aberto do outro lado do muro para facilitar a entrada da cabeça do cachorro. Foi a maneira que o dono da casa encontrou para impedir o corte do serviço. Se o homem não estivesse atento, um grave acidente poderia ter acontecido. Só no ano passado foram registrados nove graves acidentes de trabalho com lesão envolvendo ataques de cães em ocorrências que aconteceram na capital. Os profissionais que fazem a leitura do hidrômetro tentam acessar o equipamento que mede o consumo de água. Mas, em muitos casos, o medidor fica localizado dentro do imóvel, o que faz com que o colaborador precise adentrar no quintal da casa, ficando exposto ao ataque de cachorros. A concessionária diz que sempre orienta os funcionários para que peçam ao morador para que prenda temporariamente o animal. A empresa solicita ainda que a população preste apoio e contribua para a saúde e segurança dos leituristas. quem faz esse tipo de armadilha segundo a lei pode estar cometendo um crime e responder judicialmente pela atitude. pode começar aqui, ó. Bom, bora mudar de assunto porque agora a gente vai falar sabe de quê? De esporte. Porque um jovem atleta parnaibano está se destacando no futebol piauiense. E o melhor, viu? Esse cara tem chances de integrar a categoria de base do Fluminense Carioca. Olha só que boa notícia para o nosso esporte. O time de base do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro vai receber nos próximos dias um parnaibano. Trata-se do jovem Aquiles que joga na posição de goleiro. O atleta irá compor a base do time carioca. Aquiles foi selecionado pela sua ótima atuação na defesa. O jovem atleta já passou por alguns clubes de futebol amador aqui de Parnaíba onde se destacou pelo empenho e dedicação. Tendo o futebol como seu projeto de vida Aquiles já está com a passagem comprada com o destino à cidade carioca. O atleta já tem histórico familiar no futebol piauiense pois seu pai o ex-jogador Pitanga teve passagem pelo Parnaíba Esporte Clube e também pelo Paysandu aqui do município de Parnaíba. Legal, né? Como o esporte muda a vida de tantos jovens não só aqui no nosso Piauí mas em todo Brasil e no mundo sorte é então para o nosso já campeão é dessa forma que eu considero esse cara e é dessa forma que a gente quer trazer a próxima notícia quem sabe o mais rápido possível aqui no Bora Parnaíba esse campeão de Parnaíba esse grande atleta que a gente está na torcida junto por ele. Bom, gente por essa com essa a gente vai encerrando o Bora Parnaíba de hoje muito obrigado pela sua companhia mas não esquece o nosso encontro é amanhã sete e meia da manhã aqui na tela da Band eu vou estar aqui com vocês juntinho a semana inteira no Bora Parnaíba e 18h50 eu estou no Band Cidade antes do Jornal da Band trazendo claro as notícias que estão repercutindo na tarde e na noite de hoje então a gente tem dois encontros Bora Parnaíba sete e meia da manhã e 18h50 no Band Cidade claro que tudo isso é aqui na tela da Band obrigado pela sua companhia uma boa quinta-feira para você o dia está só começando saúde, paz e boas notícias aí para você de casa tchau, tchau amanhã a gente se encontra tchau, tchau